Pessoal, então sem mais delongas, vamos para a nossa primeira apresentação do dia. Com vocês, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodia de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais, eu sou filho dos montes e das estradas reais. Meu caminho primeiro, é frotar dessa fonte, sou do seio de minas, desse estado onde amanto. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodia de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, sou das minas de ouro, das montanhas gerais, eu sou filho dos montes e das estradas reais. Meu caminho primeiro, é frotar dessa fonte, sou do seio de minas, desse estado onde amante. Eu carrego comigo no sangue, sou do seio de minas, desse estado onde amante. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue, sou do seio de minas de ouro, das montanhas gerais, eu sou filho dos montes e das estradas reais. Meu caminho primeiro, é frotar dessa fonte, sou do seio de minas, desse estado onde amante. Eu sou do seio de minas, desse estado onde amante. Parabéns, palmas!